Música 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 Isso aqui é a natureza avisando que vai chover Música 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 Que que faltava pra mim aqui? Vamos falar aqui! Só água, faltava água! Eu tenho esterno, tenho coragem Que Deus me deu tudo! Aí faltava água Que que Deus fez? Música Música Um rando aí, dom Fazendo uma cafezinha agora... Eu sei não beber café Ó, eu vou fazer uma comparação boba Pega esse chapéu ali pra você E uma coisa que eu quero mostrar pra você Não existe no mundo um cara que põe o chapéu na cabeça do outro sem o cara tocar Aí você pôs errado Já pôs errado? É igual a motorista Isso que eu falo é verdade, não tá na bíblia mas é verdade Ó Ninguém no mundo consegue pôr o chapéu na cabeça do outro Aí o dono tem aquele troquinho. É igual a motorista. Eu sou motorista há 43 anos. Você também é. Mas eu chego na esquina, você manda eu ir. Se eu não olhar, eu não vou. É, lógico. Não é assim mesmo? Você vê que eu não falo besteira. Motorista bom, né? Não, eu sou motorista bom hoje. Eu já perdi carro, bebo nos rodeios. Esqueci não é que eu larguei a caminhonete. Aí eu sentei lá. Como é que é o sistema do seu café? É, o meu café é diferente de todo mundo. A minha mulher, ela põe o pó aqui. E eu não gosto. Você gosta de ferver? Não, porque na minha opinião, você põe o pó aqui, joga água quente e passa direto. Aí ele não pega aquela... Desliga, desliga, desliga. Aí, esse é o meu sistema. Agora derramar, a vez acontece. Por quê? Ah, aqui ferveu com o pó, não ferveu? Ferveu. Então o mineiro fala aroma. Aroma. É o néctar. Você é o néctar. Agora minha mulher, quando ela faz café, eu não brinco. Ela não fala nada. Ela põe o pó no quadro. A maior parte do povo põe o pó aqui. Eu acho errado, porque ó... Pode filmar aí, vamos mostrar. Escuta, deixa o barulhinho. Quer ver? Isso aqui, na roça, quando as mulheres mijavam no pinico. Eu te contei pra você? Escuta. O compadre chegou na casa dele, rapaz. Na casa do compadre. Foi cedo lá. Chegou lá, a mulher tava mijando no pinico. E ele achou que era esse barulho. Falou assim pro marido da mulher. Ó, compadre! Ó o barulhinho que eu gosto! Tá com uma café! Antigamente o povo usava pinico, né? Então é o seguinte, ó. Escuta, escuta, escuta. Agora aqui é na garrafa. Ó! Esse barulhinho é barulhinho? É igual o porco. Você viu que dia você filmou o porco comendo milho. Você filmou os carneiros comendo milho e você acabou. Ô, Luca, não tá tendo mais não, bicho. Agora eu quero ver se você come torresmi e biscoito sem fazer barulho. Eu queria filmar você. Não tem jeito, né? Deixa eu limpar ali pra você, dão. Não, isso é coisa de mulher. Não, não, deixa eu limpar pra você. O que é isso aqui? É comida. Não, eu quero te mostrar. Eu trouxe a burra do teu resminho lá na Dona Lerena. Pode esse aqui? Pode esse aí. Ô, Luca. Hã? Ontem eu fui lá na Dona Lerena. Eu vendi pra ela. Eu trouxe quatro quilos de pernil. Vendi pra ela por 88. Eu vendi duas garrafas de... O gargão já tá ruim. Olha o remédio pra garrafa. Eu não bebi café hoje. Eu não bebi. Eu tô vendo ali que você guarda latinha. O que você faz com aquilo? Ah, rapaz. Aí que vem o segredo. Fala que mineiro é burro, né? Hã. Eu tomei um chope. Aí eu levei lá no torneiro e tirou a tampa com a maquita. Aquilo ali, rapaz. É pra você guardar uma seriosa. Arroz, feijão, farinha. Ah, eu tô vendo um ali em cima. Rapaz, e o povo joga fora. Os caras bebem chope e joga fora. Eu parei com chope. Eu parei. Tá muito claro, Lucas? O último barrilzinho foi o que você trouxe pra mim. Ai, de saudade. Abre o barrilzinho. Me serve um café aí. Não, esse aí não presta pra beber café. Não, não, não. Tem que fazer a coisa certa. O que o Fantástico ensinou? Aqui é onde é que bebe o café. E eu tomava cachaça na casa de muitos grandes amigos meus. Nunca bebi em coprático. Não presta. Estraga, pinga. O café, eu não provei não. Eu pus três cunhas de pó. E eu comprei esse pó lá da Capial. Não gostei não. Não, não gostei não. Não. Comprei vinte e seis quanto o quilo. Achei ele meio cru e fraco. Cru e fraco? Só que eu não vou falar nada pro caramba. Eu não como mais, acabou. Então tem que tirar do vídeo. Ah, você põe lá o café da Capial? Não ué. Tem que tirar do vídeo o que você tá falando agora que é ruim. Não? Não tem problema não. Você escuta, eu falo a verdade, eu não tenho medo. Um presente esse semana, não ganhou? Eu queimei aqui lá. Eu não gosto de queimar não. Você ganhou um presente esse semana, não ganhou? O que que você ganhou? Pera aí, eu esqueci. É tanta... Duas garrafas. Ah, chope. Qual que é a marca do chope? Ué, eu nem conheço o cara. Chope feito em casa, como é que chama? Artesanal. Artesanal. Não, eu cheguei lá no posto Mário Roberto. Mas não tinha uma marca, nada pra nós... Tem, tá ali. Caramba, parece que é caramba. Eu vou ligar pra ele trazer pra mim. Eu vou comprar agora. Eu cheguei lá no Mário Roberto, eu fiz um queijo lá pro... Ó, nós temos que mostrar pro Brasil e o mundo. Quantos dias? Vamos ver se você tá bom de cabecinha. Uma semana. Oito dias hoje que mais começou a horta. Olha pra você ver. O que que faltava pra mim aqui? Vamos falar aqui. Só a água. Faltava água. Eu tenho esterco. Eu tenho coragem. Porque Deus me deu tudo. Aí faltava água. O que que Deus fez? Completou. Morreu uma mudinha igual... Você que pisou com esse peso seu? Mas mentira. Mas olha lá, uma. Quebraram uma mudinha aquele dia. Não sei quem foi. Ué, você pôs fogo aí hoje? É, mas não filma não. Aí tinha que limpar aqueles galhos. Sabe o que eu vou plantar ali? Aham. Eu não gosto e quero mais não. Mas pra filmar eu vou mostrar porque que eu quero mesmo. Ah, mas vê se... Vê se eu quero, irmão. Meu pai me ensinou. Aham. Olha pra você ver. O que que eu falei pra você? Que daqui quarenta dias você não vai comprar verdura. E pode gravar aí. Vai ter verdura sobrando. Você vai vir buscar aqui. Eu não vou vender uma cebolinha. Aquilo que Deus me dá, eu dou pros outros. Faz oito dias que nós fizemos na plantão Crasmundo, foi? Aham. Aí quando foi segunda-feira eu já trouxe a chicola. Trouxe mais alface. Eu pranto só isso aí. É o básico. Beterraba eu não pranto. Eu não gosto. Rabanete eu não gosto. E essa pulseirinha que você tá no braço? Que que é isso? Isso aqui vem lá da Igreja Universal. Isso aqui... Tá uma rada. Isso aqui não entra nada no meu corpo. Aham. É. Não é da Igreja não. Isso aqui representa o fechamento de Jesus Cristo. Aham. Ontem nós consagrou o sal. Aham. Tá na Igreja. Pediu pra levar. Eu levei um pouquinho. O que que diz o sal lá na Bíblia? O que que Jesus fala do sal? Vou responder pra você. Eu fiz a pergunta? Não fiz? Fez. Lá na Bíblia tá escrito. Jesus disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Só que muita gente nem sabe o que que é isso né? Hum. Eu pergunto pra você. Uma carne sem sal funciona? Não. E se pôr muito sal? Antigamente a coisa mais valiosa era o sal. Tô falando pra você. Eu não falo besteira. Não é por isso. Não é a toa que o nome salário veio de sal. Jesus fala lá na Bíblia que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. É Jesus. Põe nós isso aí. Mas ninguém se enxerga. Tá tudo na escuridão. E aí vocês foram consagrar o sal? Ah o pastor consagrou. Nós levantamos pra cima e falamos com Deus. Ah. Aí o que que eu fiz? Ó lá no portão. Isso é pra não entrar maroiado. Porque existe o maroiado. Aham. Tem a inveja. Não adianta falar eu acredito em Deus. Mas tem o maroiado, tem a inveja. Isso tem muito. O cara não trabalha ver eu andando aqui. Tem inveja na minha caminhonete. Tem porque não trabalha. E não tem nenhuma bicicleta. Não que bicicleta é pobreza. Eu já tive três bicicleta. O que que eu fiz? Pra mostrar pro Brasil e o mundo. Peguei o sal lá no portão. Joguei nesse caminho aqui. Cheguei e joguei dentro do curral. Aqui não entra maroiado. Inveja. Não entra inveja aqui. Porque é Deus que trabalha. Odão. Então é o seguinte. Nós estávamos falando do Michel lá. Ah. Isso. Eu cheguei lá no posto. Eu fiz um queijo pro funcionário lá. E todas as terças eu faço um queijo lá pro israelita. Lá da loja de sapato. O... Aí. Eu cheguei lá no posto. Eu te assustei. Já vem o cara com a garrafinha lá. É um papel escrito. Ah. Eu sou conhecido lá há 20 anos. Mário Roberto. Só abasteço lá. Ele falou assim ó. Odão. Esse cara aqui ó. Esse é o fã. Assiste seus vídeos todo dia. E ele mandou deixar esse choppinho pra você aqui. Ele falou que você... Viu lá que você gosta de um chopp? Mandou de presente pra você. Olha aí. Agarrar. Tá ali agarrar. Lá tem o telefone. Tem tudo. Eu vou te mostrar. Você tomou tudo já. Não. Fui devagarzinho. Você é louco. Não. Mas você já tomou tudo. E ele é uma gozinha. É. De tarde na hora da janta. Desce que nem um chuco de laranja. Sabe o que o figão fez? Ó. Aplaudiu. Uma vez eu bebi muita cachaça. Eu e o meu irmão. Na segunda-feira né. Foi tomar uma pra melhorar. De sábado e domingo. Você sabia? Aham. O que que cura o veneno da cobra? Não é o veneno da cobra? É. Vou provar pra você. O tio meu irmão falou. Dão. Vamos tomar mais umas pingas na segunda-feira. Na rebata. Sábado e domingo. Aí meu irmão julgou que queria voltar. Aham. Ele falou pro figão. Cala a boca. Quem manda não sei eu. Rapaz. Toma aquela desse. A mula. Dá uma olhada. Essa mula aí faz seis meses que não trabalha com ela. Eu vou pegar ela. Nossa senhora. Que coisa mais linda Dão. Essa mula eu tenho que trabalhar com ela um mês. Ô Dão. Ó. Então eu tava te falando. Eu te dou essa mula. Caminhonete. Deixa eu passar aí pra Deus. Essa mula aqui faz seis meses que não monta. O que que o dom der mandou fazer? Vai filmar ele. Ele já prendeu. Ó Dão. Mostra minha mula pro Brasil e o mundo. Ó. Ele autorizou eu tosar ela. Só que ele falou. Você não rapa não. Só tosa. Daqui a pouco vem o. Vem o Murilo. Que o cowboy que trabalha comigo. Vai tosar ela. Ó. Chama em tesourado assim. Mas vai fazer um pique. Eu não sei fazer. Ele vai vim. Essa mula. Olha que trechinho aqui ó. É. Agora que o povo vai ver o nosso vídeo. Agora que vai aumentar. Ô Dão. Essa mula. Ela tá avaliada em dez mil compras. Eu dou sete. Deixa eu te falar uma coisa. Eu vou pegar. Fica quietinho aqui. Essa mula. Eu vou quebrar ela vinte dias. O que que é quebrar? Eu vou arrilhar ela. Hoje não vai dar mais. Eu vou quebrar ela pros dois lados. Vinte dias trabalhando com ela. Você acredita que essa mula não tem nome? Ele autorizou pôr o nome nela. Como é que ela vai chamar? É. O nome dessa mula. Essa. Teve uma mula que rodou o Brasil. O mundo. Em rodeio. Hum. Quando tinha cavalo eu rodei. Ela chamava Granfina. O que que o dono dela fazia? Era apostado. Dez mil conto. Quem parasse ganhava dez. Quem carrisse pagava dez. Essa mula chamava Granfina. Ela era de um grande tropeiro. O cara ficou rico com essa mula. Ela chamava Granfina. Morreu. Aí o dono dela autorizou. Põe o nome nela de Granfina. Onde de ontem? Olha pra você ver. Eu põe o nome nela de Granfina. O dono autorizou. Você vai falar assim. Mas essa mula é velha. Não vai pegar o nome. Não vai? E tem um ditado que fala que... Olha ela vindo aí. Tem gente que fala que o sabão não espuma na cabeça de burro velho. Hum. Que seria você e eu dar conselho. Sabia desse ditado? Ó. Você não sabia? O sabão não espuma. Eles falam que sabão na cabeça de burro velho não espuma. Mas isso... Que ele não deixa passar a mão na cabeça dele. É isso não. É que é burro velho. É igual eu dar conselho pro meu irmão. Ontem eu liguei pra um amigo meu. Vê se acha o Tião. Desde aquele dia do Peixoto eu não vi o Tião mais. Não me liga. Sumiu. Estou preocupado. De novo? De novo. E ontem eu liguei pra um amigo meu aí na casa dele e me ligaram. Não ligou até hoje. Mas isso ditado quer dizer o seguinte. Não adianta dar conselho pra um cara velho igual meu irmão. É o caso que sabão na cabeça de burro velho não espuma. Isso é ditado. Mas isso não. Eu vou pegar ela aqui. Essa mula ela... Há muito tempo que não trabalha velho. Grafino. Grafino. Isso aqui é igual a mulher. Grafino. Tem que ter paciência e carência. Grafino. A mula... Moia. Grafino. 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 Aí olha o que você vê. Grafino. Isso é um perigo. Grafino. Essa mula faz muito tempo que não anda. E ela é música já... Pera aí. Grafino. Grafino. Isso aqui tem uma paciência cara. Isso aqui é igual a mulher. Você viu? Não quer chegar um agrado pra ela? Não sei. Já tratei. E nós pegou lá no corredor. Eu vou ter que... Deixa ela cá irmão. Vamos conversar. Eu fui no verém lá na fazenda buscar e ela suou. Deixa ela cá irmão. Deixa ela olhar pra mim. Espera aí. Grafino. Às vezes é por causa da câmera que ela está estranhando. Não, não. Fica tranquilo. É porque essa mula está sem trabalhar há muito tempo. Grafino. Grafino. Deixa ela olhar pra mim. Grafino. Isso aqui tem que ter uma paciência. Grafino. Grafino. Ó. Ó o segredo. Tem que mostrar. Grafino. Ó o segredo. Ó o segredo. Grafino. Grafino. Você viu como é que é o carinho? Esse. Isso aqui você tem que ter uma paciência. Você viu como é que é? Uhum. Cheirou ela. Ó gente. Eles falam que esse aqui é burro. Burro é nós que mexe com eles e bate. Você viu como é que é? Essa mula. Ó. Nunca trabalhei com ela. Essa mula. Tu sei lá onde de onde está. Ó. Eu fui no Homem de Grafino. Nunca. Ó. Vai fazer três dias hoje. Você viu? Uhum. Rodou. Rodou. Cheirou eu. Acabou. 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 Eu ia riar ela. Não vai só filmar ela aqui. Vamos escovar ela. Não tem uma escova para fazer um carinho nela? Vamos levar lá na porta de casa. Nós faz um carinho nela. Ó. Tá vendo isso aqui? Essa mula tinha um chips. Ajuda a amassar ela mais ainda. Ó. Eu perguntei para o dono dela. E essa pelotinha na orelha? Às vezes ele vai achar que foi aqui. Não. Já falei com ele ontem. Caramba. Vamos filmar ele. Tem uma perna só. Ela anda nela. Aí falou que era um chip. Ela tinha um chip. Agora de tarde o rapaz vai limpar a orelha dela. E vai tosar ela. Por isso que é bom nós não filmar. Não vou levar ela. Ó. Isso aqui que é o carinho dela. Não tem uma escovinha lá para passar nela? Não. Eu vou lá buscar. Eu te ajudo. Hoje não vai filmar só ela aqui. Mostrar ela. A semana que vem você vai voltar. Eu vou arriar ela. Vai dar até para montar. Ó. Ó. O que que ela vai achar bom agora? Eu vou soltar ela para o pastor. Faz três dias que ela está dormindo ali. Uhum. Olha aqui para você ver ó. Se eu não pegar essa mula amanhã aqui com o maior charme você me corta meu pescoço. Ou ele manda cortar outra coisa. Mas aí faz falta né. Ó. Oluca. Eu não concordo que o burro. Ele chama o burro de burro. Uhum. Burro é que é injudido um animal desse. É ou não é? Uhum. Você sabia que o burro não cai em buraco? Não. Mata burro. Ele é esperto. É. Olha o nome. Burro. Que esperto rapaz. Esse aqui quem carregou? Jesus. É verdade. É. Você vê que eu não falo besteira? Uhum. Quem carregou Jesus e Maria? Foi um burro mesmo. Era uma mulinha. Era mula né. Mula. Jesus teve carro? Não. Caminhonete importada? Não. Ele podia ter. Não podia? Podia. Olha onde é que Jesus andou ó. Isso aqui. Todo animal é abençoado. Você sabia que o burro ele é mais abençoado? Ele carregou Jesus Cristo rapaz. Isso aqui ó. Isso aqui foi a caminhonete de Jesus Cristo. Os Capial tá com uma lá 350 caminhonete. E eu tenho fazendeiro aí ó. Você que diz que ontem de ontem o senhor Ronaldo voltou lá na Dona Helena? Ele vai acabar mudando pra lá. Eu tentei falar pro senhor umas três vezes e não consegui. Ó. O senhor Ronaldo voltou lá ontem de ontem. Domingo lá. Mas ele foi buscar um pernil parece. É. Domingo ele foi lá, almoçou, comprou 170 con de trem. Ele voltou lá ontem de ontem e comprou mais 200 con de trem. Acabou. Viciou. Bão né. A Dona Helena não sabe o que faz comigo. Bom que nós levou pessoa boa pra lá né. Eu tô falando pra você como é que é o trabalho. E vê se alguém quer ganhar um real deles. Não. Eu vendi pra Dona Helena ontem ó. Ela já tá ganhando já de ter amizade deles né. Irmão eu conheço eles há dez anos. Ah falando nisso. Ontem eu vendi pra ela duas garrafas de gordura. Ah. O pernil de quatro quilos. E eu comprei dela. Doze reais. Ó gente isso aqui não é cem real não viu. É dois ó. É doze reais. O cara me devia cento e dois. Ele trouxe dois que depois traz o cem. E eu acho que o cem real que ele tá me devendo ó. Gente. É. Ó o outro deitado no chão. Deixa eu filmar. O cem real e o dia de ontem nunca mais eu vou ver. Aquele é o lambari. Esse é o lambari. Trinta e três anos. Eu busquei ela nele ó. Será que ele rola no chão assim Dão? Isso aí é da natureza né. Coça aí. Ah entendi. Ô Dão então. Deixa eu falar. Deixa eu falar uma coisinha aqui ó. Brasil. Esse cara aqui falou que o cem real que vai me pagar. Só o dia que o sol perdeu o brilho. Quando? O sol perdeu o brilho? É. Você acredita que ontem eu mandei minha filha pro meu vídeo. Eu assisti uma hora e meia. Que bem. Eu assistindo eu. É bom né. Bebi três latinhas de bavara e comi o teu resmin. Comi o teu resmin. Tem hora que eu paro pra ficar assistindo você. E eu já gravei eu sei. A sua mãe. A sua mulher. Eu já gravei eu sei. Já editei eu sei. E ainda paro pra assistir você. Você não enjoou de mim não. É igual arroz e feijão. Quem que enjoa de arroz e feijão? Da mulher você enjoa. Dinheiro. O arroz e feijão é coisa de Deus então. Coisa de Deus é aquilo ali Dão ó. Os canarins. A chuvinha que deu. A chuvinha que deu já deu uma brotadinha verdinha. Eu estou falando pra você o que é a natureza. O arroz gente. Aquilo ali é pé de fuma. É do tempo do pai. Não mas o verdinho que brotou no chão é uma graminha. Ah uma graminha. Ó. Você quer ver. Você está vendo aqui. Está sem nada né. Uhum. Em outubro você vai ver aqui. É formado grama de cavalo. É. Ó Luca. Filma essa mula que eu vou soltar. Isso aqui que é o carinho do animal. Ó. Amanhã ela não vai dar trabalho pra pegar. Essa mula gente. Faz três dias que eu estou trabalhando com ela. Três dias. Isso aqui faz seis meses que está no par sorto. Tem o vídeo do primeiro dia que você tentou buscar mas não deu certo. Não deu certo. Segundo dia não deu certo. Aí agora está com ela aí. Você trouxe ela pra casa. Olha que mula gente. Olha que doce. Ó. Eu vou soltar ela com o maior carinho. Ó. Grafina. Como eu peguei ela e vou soltar amanhã não vai dar trabalho. Grafina. 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 Isso aqui você tem que soltar com carinho. Grafina. Nós temos que conferir uma cerca ali. A primeira vez que eu sortei ela. Ó. Ó ela. Ó ela mais um cavalo. Ó. Eu estava vendo que você filmou. Ficou bom. Sabe papai. É né. Não. Fiquei por aí. Como é que chama aqueles caras dos Estados Unidos. Aqueles americanos. Cowboy. Wester. Não sei o que lá. Mais alguma coisa. Não. Você não tinha filmado eu. Nós estávamos juntos uns três meses. É. Olha que trem. Olha como é que anda ó. Essa mula aí o cara quer dez mil quanto nela. Eu dou sete. Mas aí ele falou. Cuida da mula pra mim. Ele mandou vender ela. Não vou vender não. Deixa ela quietinha. Agora a sábado que vem se Deus quiser. Vai tosar ela de tarde. Aqui ainda está feio. Vai tosar. E nós vamos limpar a orelha dela. Limpar os cascos. Você sabe como é que nós. Vai cortar o casco do pé dela. Como? Eu vou ensinar pra você. Você pega no pé daquela mula. De jeito nenhum. Nem eu. Você sabe como é que nós vai tosar. Vai tosquear. Chama tosquear. Eu vou só dar uma olhadinha na cerca. Ó Lucas. E eu confiro a cerca todo dia. Porque de vez em quando passam os bandidos. Aí eles cortam o arame. É o cara que tem inveja da gente. O cara não trabalha. Chega aqui e vê uns animais bonitos. Um dia eu cheguei aqui. O coche lá estava aberto. Pensa se essa mula sai na rua. Eu tenho que pagar ela? Ou ela vai na rodovia? Tá doido. Então eu vou lá conferir a cerca. Isso eu faço todo dia. É igual a Deus. Fala com ela aí ó. Vamos mostrar. Já está brotando ó. Ô Lucas. Deu uma chuvinha boa aqui. Olha pra você ver que beleza ó. Já agradece né? Isso é Deus trabalhando. Você sabia que os cavalos comem essa braquiara seca? Come. Aí a esposa fechada. Mas eu já ouvi falar que a braquiara seca pro... Isso aqui é gonfema. Você sabia não? Eu já ouvi falar que a braquiara seca pra vaca e pro gado. Hum. Ela é melhor do que aquele primeiro broto que vem depois daqui. Não. Esse broto que vai vir agora é um perigo. Ele é fraco né? Isso dá uma caganeira nos animais que é fraco. O que eu quero dizer pra você. Tá vendo essa braquiara seca? Aham. Ela tem nutrientes. A vaca come o galo. O cavalo come seco. E sabia que o cavalo não come a braquiara verde? Não né? O burro pior. Se você põe uma mula aqui ó. Ela morre e não come a braquiara. E essa aqui? Que que é? Essa aqui é gabiroba? Ai esse é gabiroba. Mas o Zito roçou pra mim que eu falei Zito não me corte a gabiroba. É mas o Zito. Aquilo é uma mula. Eu vou falar. Mas vai bicho pra gabiroba aí? Ou o bicho não deixa? Ih aqui no cerrado tem muito. Não aqui tem muito. Mas os animais deixa comer? Deixa. Os animais não come não. Não come você não? Eu vou chamar o Zito de mula que eu falei Zito. Eu paguei ele oitenta quanto pra roçar esse aqui. E esses que estão verdinhos não come não? Esse outro ramo não come nada. Vem da vaca. Aí eu falei Zito. Pelo amor de Deus não me corte a gabiroba. Esse é jambalão. Jambolão. É jambolão. É jambolão. Jambalão não. Tem jeito de cortar fita pra trás aí que eu falei errado. Tem jeito? Tem. Um dia eu estava no escritório da mulher que faz imposto de renda pra mim. Dez anos. Lá na Rio Branco. Hã? Sabe o bar Regina? Aperda você lá ó. Aquele prédio um andar pra trás. E a mulher errou lá no pateu pra bater. Eu falei não tem jeito que esse computador dá uma ré aí. Agora morreu. Seu computador não dá ré né? Não. Isso aí tem jeito de cortar fita. Não dá? Quando errou isso que legal desse ré. O que é? Eu falei. Olha aí. Lú. Agora o. E esse aqui o que é? Isso aqui você gosta. Essa árvore eu conheço. Ela muitos anos eu não sei o nome certo. Bonita hein. Olha ela. Aí o outro pé de jambalão. Jambolão. Você já comeu isso aí? É uma fruta bonita né? Ela é roxinha. Parece uma azeitona né? Olha que tamanho de árvore no meu amigo. Olha mais gabiroba ali não é? Aí meu amigo furou um poço aqui. 24 metros não deu nada. Essa é gabiroba. Vai dar florzinho. Você sabe que quando começa a sair flor. Isso aqui é a natureza avisando que vai chover. Agora eu vou te dar um desafio. Deu bom ver ué. Ó. Eu quero que você venha aqui nesse pasto aqui. Você tira uma muda de gabiroba pra mim. Põe num vaso. E se essa muda pegar eu quero que você me fale o preço. Eu vou falar uma coisa pra você. Hã? 65 anos. Nasci na rosa. Eu nunca vi muda isso aqui. É difícil. Mas você não quer tentar esse desafio pra mim? Mas eu sei como é que eu vou fazer a muda dela. Deus já falou comigo aqui agora ó. Isso aqui você não vai arrancar aqui não. Eu vou vim cá e vou quebrar aqui ó. Olha a roseira que eu estou formando. Porque eu quero ela pegadinha que eu vou dar de presente pro meu pai. Eu nunca plantei isso aí. Agora eu vou te mostrar pra você o que eu fiz. Eu não. O poder de Deus. Você sabe que o limão China. Isso aqui ó. O limão China. Ele nasce cozinho na natureza. O China. E ele é difícil pegar. Hum. E eu mostro pra você dois pés de limão que eu plantei. E eu já vou deixar aí pras pessoas comentarem também. Ó. Que as vezes alguém conhece como é que faz pra tirar a muda da gabiroba. Eu vou tirar pra você. Eu já sei. Deus que você falou. Não. Você vai tirar uma pra mim e eu vou te pegar ela. Eu não vou arrancar no chão. Não pega. Não pega. Eu vou quebrar o pauzinho. O que você fizer igual a. Arrozeiro ué. Não. Igual a. O que você falou que ia fazer com o jatobá. Que ia cabocar em volta. Também dá certo. Dá certo. Aqui mora um grande amigo meu ó. O Gu. Olha que cara bacana. Aí ó. Aqui tem mais um ó. Não. Aqui no cerrado tinha muito. Olha aqui. O fogo acabou com tudo. Ô Lucas. O limão China. Olha aí pra você ver. Aqui tinha muito. Eu falei pro Zito não cortar. Olha. Eu dei 80 contas pra você esse aqui. Até 3 horas ganhei o dinheiro. Olha lá. Outra ali ó. Tem muito. Mas agora que eu tô achando interessante. Que você falar. Eu não tava. Quando as plantas começam a soltar flor. É a natureza avisando que vai chover. Eu não acredito muito naquele povo meteorologista não. Aqui onde é que eu acredito ó. Vamos mostrar pro Brasil e o mundo ó. Para a mãozinha aí. Isso aqui gente. A natureza tá me avisando que vai chover. Tá marcado 5 milímetros hoje e amanhã. Vai chover. Vai. Nossa. Mas ó meu meteorologista ó. Que benção né Adão. Agora você me deu uma ideia muito boa de eu arrancar. Mas eu tô querendo fazer diferente ó. Eu vou quebrar um pauzinho dela e eu nunca fiz isso pra ninguém. Uhum. Vou tentar fazer pra você. Uhum. Não vou prometer. Não. Mas eu vou quebrar um pauzinho igual esse aqui dela. E vou lá pegar uma pet. Não vou falar pra você porque eu sei que você deve ter muito desconhecimento e você vai dar conta de fazer eu acho. Eu tenho. Aí ó. Olha que. E eu adoro essa frutinha. É. Olha que tem muito. O Zito roçoou. E eu falei. Zito. Não me corta as minhas. Olha aquela lá. E foi bom eu vim cá. Eu vim cá que a natureza me avisou. Isso aqui ela me avisa que vai chover. Olha. Quando sai essas florzinhas. Agora isso aqui vem do poder de Deus né. É Deus que faz isso aí. E eu acredito rapaz. Eu amo a natureza. Eu quero meio que esgai lá. Porque tava desse monte. Agora eu vou falar aqui ó. O que que eu vou fazer naquela cinza lá. Ó. Você viu que eu quero meio que esgai? Vi. Se eu não quero ó. Eu ia perder um pedaio de terra. Não ia? Sim. Como é que eu ia plantar ali? Eu consultei Deus. Falei. Agora você sabe o que eu vou plantar lá? O que Dão? Melancia e pepino. Aquela cinza. Diz que é bom também a abóbora né. Abóbora então. Por isso que eu queimei. Agora se eu não queimo. Como é que eu ia plantar? Eu ia carregar pra fora. Ia dar um trabalho. Agora. Agora em outubro mês que vem. Se Deus quiser. Eu acho tão bonita essas árvores Dão. Eu vou plantar não. Não gosto de cortar árvores não. Essa árvore de serrado né. É. Essa árvore de serrado. Quem gosta disso aí é a Siriema pra fazer ninho. Fala aí Siriema. Você acredita que essa semana eu vi uma Siriema lá no Esmeralda no Poço de Gasolina? No Poço? Tava andando lá. Você sabe onde eu vi uma? Aqui tinha um casal que vinha no coxo comer aquele lerinho. Lá era impossível dela estar ali Dão. A mula faz duas. Sabe a Avenida Escujulho? Onde John? Essa semana. Andando na Avenida Escujulho. A natureza acabou com tudo. Olha lá pra você ver cana ó. O que que esse bicho tá fazendo aqui? Ó. Lá onde é que tava essa mula tem uma reserva. Olha lá. Coisa mais linda. Eu te contei pra você que o fogo pulou a rodovia. Na nossa frente. Contou. Olha pra você ver o que que é cana. Onde é que tem? Vamos falar desse fogo aí. Você sabe explicar pra turma aqui o que que aconteceu? Uai. Eu lá ia buscar a mula. Eu e um amigo meu. Daqui a pouco apareceu fogo do lado direito da rodovia. Aqui a nossa cidade ficou pretinha né? Parecia que tinha ficado de noite. Agora entre Batatais de Franca foi uma tragédia. Agora eu vou falar do que eu vi com meus olhos. Eu gosto de falar do que eu vi. Nós lá ia buscar a mula. De manhã eu lá ia de caminhonete e fui se voltar. Pegou fogo no ecoponto aqui no lixão. Aonde que ele joga esses pneus que não tem serventia. Chamava ecoponto. Lá pegou fogo. Mas lá foi o lixão que produz fogo. Tem gás. Mas na rua aqui na cidade não dava pra andar. Eu trabalhei oito anos com o lixo doméstico. O lixo doméstico ele produz gás e ele pega fogo sozinho. Aí pegou fogo. Eu lá ia na fazenda na caminhonete. Pra ver se o dono tava lá pra buscar essa mula aí ó. Foi preciso eu voltar. Aquela fumaça preta lá da sua casa. Capaz que você viu. Viu. Aqui entrando na fazenda que tava a mula. Não eu vi um vídeo de Batatais. Não eu quero falar daqui ó. Você sabe o que que eu vi? Não lá foi uma tragédia. Aqueles rodemoinho. De fogo. Era a coisa mais feia do mundo. Parecia um cabelo. Eu tive que passar beirando o fogo do pneu. Começou a cair uma borra preta em cima da picape. Fechei os vidros, contornei e voltei pra cá. De tarde né foi lá buscar a mula. Aí né vinha vindo com a mula. Quando o pai tava assim uns cento e cinquenta metros. Daqui naquela área pra atravessar a rodovia. O cara com a égua puxando a mula e eu atrás no burrinho tocando. Olha lá que eles fazem ó. E ela tá feliz. Tá vendo o que o burro faz aqui lá? É alegria tadinha. Ficou duas noites fechada. Lá no pasto ela tava solta na fazenda. Aí. Olha lá com o membro aqui. Olha pra você ver ó. Aí você viu. Olha o trem que eles gostam. Essa barja aqui. Isso aqui dá uma barja. Vamos ver se não consegue ver alguma aqui. Os animais adoram. Não tá na época Dom. Não, já caiu. Eles quando vão achar uma. Vamos ver se nós filmamos ali. Não tá. Aqui. Aí ó. Eu derrubo pra eles. Essa barja aqui. Isso aqui é um remedião pra animal. Vamos ver se nós derrubamos aqui ó. Você não viu o consórcio da gente vem correndo? Vê. Isso aqui gente. Olha aqui os cavalos adoram. Tem até um pauzinho pra você derrubar. Né rapaz. O povo não sabe usar a natureza. Principalmente o nosso Brasil. O nosso Brasil ele é rico em fauna. Olha aí que gosta. Que palavra que eu usei. É louco. O brasileiro. Que gosto será que tem isso? Não sei. Aí agora. Pra mim se não tiver gosto de bosta. Gosto sim Dom. Você não sabe o tanto que os animais gostam. Essa aí ó. Tem gosto de alguma coisa não? Aquela lá tá verde. Não cai ó. Não cai. Ela tem um leve amarguinho. É. Eu nunca ponho na minha boca. Eu gosto de pôr outras coisas na boca. Mas o cheiro dela é um cheiro de... De amêndoa. Os cavalos adoram isso aqui. Eu derrubo pra eles ó. Tá vendo aquelas verdes lá? Não cai nem na paulada. E aquelas eles não pão com medo certo. Não pode. Mas como é que Deus faz com isso? Tem que madurar né. Como é que Deus faz com isso certinho? Você já tentou derrubar ela verde? Não. Não cai não. O que que é isso? Eu tenho. Você sabe quantos anos que eu cuido isso aqui? Deixa eu ver. Aqui tem mais de 30 anos chefe. Não é 3 dias não. Ó. Tem um cheiro doce. Ó. Cheiro de algodão doce parece. Você sabia que isso aqui tudo era nosso? Eu ia até lá na estrada que você passou lá? Não sabia não. Não. Eu tinha 40 anos via aqui. Seis torres eu rodei. Dez cavalos eu rodei aqui. Vamos ver se eu levo isso aqui para os cavalos comer ali. Vamos ali. Leva lá qualquer um pra você ver. Esse cavalinho é meio enjoadinho. Ele pegou o garrotinho. Acabei de curar ele. Você sabe o que que é garrotinho? Vamos ver se você sabe. Deixa eu dar lá. Você sabe o que é garrotinho? Você não sabe. Garrotinho? Chama garrotinho. É a gripe do cavalo. Esse cavalo essa semana ó. Tava com o nariz. Pura catarro escorrendo. Se eu fosse lá na agropecuária. Eu tinha que vender ele. Dizinha o que que eu curei ele? Primeiro eu falei com Deus. Sabe o que que eu curei ele? Sem gastar um centavo. Fui lá no supermercado. Peguei a resta de aio. Você não viu uma lata no chão lá? Fui dentro da lata de 20 litros. Vim com as folhas de eucalipto. Fiz um fogo dentro da lata e apaguei. É aquele remédio que você ensinou. Da fumaça. Ó. Tá sarado. Uma vez que eu fiz. Fia. A mula não vai vim cá. Você quer ver o burrinho? Burrinho adora. Deixa eu filmar a base que eu quero mostrar para a turma. Cadê aquela que estava inteira? Caiu? Quebrou. Isso aqui é uma beleza. E é bom para o intestino do animal. O que vocês acham que é isso gente? Eu não sei o nome. Como é que chama esse trem? Se alguém conhecer. O cheiro é doce. Eu vou levar lá no Zobotano. Acotivei um tempinho. Porque ontem eu não fiz nada. Hoje eu estou à toa. Acotivei um tempo. Lambari. Esse aqui vem aqui. Lambari. Esse vem aqui Lambari. Quer ver? Joga o laço no chão. Senão ele vai achar que você quer pegar ele. Esse aqui é meu próprio Lambari. Ele vai vim aqui. Lambari. Esse vai vim aqui na minha mão. Lambari. Lambari. Rapaz vão cuidar na fazenda. Ele cansou. Quer ver? Lambari. Deixa ele ver. Lambari. Ó. Ele adora. Vem aqui. Se não vier não vai ganhar não. Vem aqui. Aí fala que o burro é burro. Deixa eu ver uma barulha. Ainda quebrou ele de bordo. Isso é coisa da natureza. Isso aí. Você vai lá na Unifram. Mostra para os estudantes. Nunca viu isso. Viu? Agora nós vamos mostrar os dentes dele. Vamos. A mioca é o seu. É o meu nem se fala. Trinta anos ele tem. Três. Esse é em três? A idade de Cristo. Trinta e três. Jesus morreu lá no Paulo Livre. Ele ficou vinte anos. Você viu o que ele falou lá? Uhum. Confirmou que eu não falo besteira? Eu achei muito gostoso o cheiro dessa fruta. Ô Lucas. Esse burro está em trinta e três anos. Eu vi ele nascer. E você sabe que Jesus morreu com trinta e três anos? É a idade de Cristo. Mas o que eu... Se começar a escorrer o nariz é garrotinho. Então o garrotinho passa para o outro. Igual Covid. Aquele cavalinho preto lá quase morreu. Eu sei que dia que eu baforei o menino. Fala baforar. Olha. Olha o verbo. Baforar. Põe no chão que ele pega. Vamos mostrar os dentes dele para o Brasil e o mundo com trinta e três anos. Mostra. Perfeito. Tem que mostrar. Trinta e três anos. E o dono dele já caiu os dentes. O meu foi arrancado. Não quer mais não. Ele está invocado. Ele comeu o negócio das manchocas. Mas eu gostei de filmar ele. Eu gosto de escutar o barulhinho dos bichos comendo. Esse burrinho. Esse burrinho. Ele tem dez anos comigo. E vinte com o Paulo Liso. E três aqui na fazenda do doutor. Você trabalhou na prefeitura comigo? Aqui no fundo da Coca-Pec. Burrinho nasceu lá. Olha para você ver. Então eu quero ver com a turma aí. Como é que é o nome dessa planta aqui. Não faz mal mesmo. Que até eu comi ela. Opa, desculpa. Vê se alguém souber. Manda falar para nós o nome. Que vagem que é isso. Que árvore que é essa. O burro come. O cheiro dela é doce. Vamos lá soltar a vaca nos carneiros. Ô Lucas. Isso aqui. A vaca come os carneiros. Eles adoram. Porque faz bem para eles. Não faz? Faz. E eu quero saber. Aqui tem muito. É o que está restrando. Se o animal come não faz mal. Olha lá. Aquela árvore lá. É o genérico do marulo. Vamos filmar ela. Vem cá. Você conhece o marulo? Não. Não. É o negócio desse tamanho cheiroso. Não. Eu conheço difícil. A minha terra. Machado. Aqui um trem que jogaram aqui. Eu castro tudo. É um disco de vinil. O que é capaz de ver com o vento? Sei lá. No fogo? Às vezes eu vou pedir para eles. Estão jogando galinha morta. Eles jogou assim. É jogou. Eu quero te contar a história do disco de vinil. É uma mentira cabeluda. Ele está jogando galinha morta para cá. Prástico. Ele cria peixe ali. Eu vou pedir. E aquele cara ali é policial. Tem uma educação. Vou conversar com ele. Ele está jogando muito prástico para cá. Caixa de ombro. Ele faz mal para o gato. Peixe morto. Eu acho direto peixe morto. Peru morto. Eu vou pedir para ele com educação. Ele é policial. Aqui na chuva fica cheio de água. Para que você fez esse acerto aí? Não estava mexendo. Não. Aí não tinha muro. Aí não tinha muro. A enxurrada estava descendo a chaca do parceiro ali. Aí ele veio e fez isso aí. Isso que chama represa seca meu filho. Você não sabia? Não. Então você volta para o mobral. O animal bebe água nela? Isso aqui é para parar a água. Agora ele fez o muro. Mas se o animal quiser beber pode. Pode. A água de chuva. Tu sabia que os animais gostam mais da água de chuva? Que é limpinho? Isso aqui nas águas. Aqui vamos filmar. Esse aqui. Machado que é a minha terra. É a capital do Marolo. Aqui no Simão Patocino tem Marolo. É doze quanto? Uma fruta. É. Esse aqui é o genérico. Mas come? Nossa. Pai do céu. Mas está na época? Não. Não tem. Olha lá. Tem sim. Já tem uns frutos lá. Tem. Isso aqui eu adoro. Isso aqui você sente o cheiro. Aqui no cavalo. Isso aqui é o genérico do Marolo. Mas é que essas frutas não estão maduras. Não. Está pequenininha. Vai crescer muito. Tem fruta rapaz. Isso aqui quando tem fruta eu venho comer aqui. Ô Lu. Esse aqui eu falo que é o genérico do Marolo viu. Ele não é um Marolo oficial. Lá em Machado que é a minha terra natal. Lá é a capital do Marolo. Mas lá acabou. Agora está vindo de Goiás. Ele amarela quando ele fica... Coisa ou não? Ele fica grande. Esse aqui é o tamanho. Aqui. Uns aqui. Baixinho. Está vindo. Se tiver molinho. Não. Está vindo. Ele vai crescer duas vezes aí. Você chama ele de genérico do Marolo. Ele é genérico. Mas deve ter outro nome também. Tem. Tem. O Marolo fica assim grande. Igual uma moranga. Esse aí vai crescer muito. Aí se a gente tiver molinho você come. Dá a semente. Você come a semente dentro dele. E lá dentro também tem uma massinha a mula. Tem uma massa. Mas eu quero contar para o Brasil. Esse do disco aqui. Disco de vinil. Olha. Mais outro pé de gabirova. O Zito cortou muito. O Zito cortou muito. Mas esvortou. Vai brotar. A natureza. A natureza ela é violenta. Pode contar do disco. O disco foi o seguinte. Isso é mentira gente. Você achou um trem no chão. Já pensou numa piada. Eu vi o disco aqui. Eu lembrei. O cara lá ia passando na estrada. Ele tinha um corgo assim. Igual que é do Paulo Liso lá. E o corgo fazia uma curvinha. Igual que é uma curvinha. Igual que é uma curvinha. E ali tinha uma árvore ali. De espinho. E o gai caiu em cima do corgo. Então o gai ficava assim. Entendeu? De espinho ó. Em cima da água. Aí o cara passando na estrada. Escutou. Avisou o pessoal lá em casa. Parava a música. Ele falou. Mas o que que é isso? Assombração. Didi. Daqui a pouco. Avisou o pessoal lá em casa. Parava a música. Adivinha o que que era? Era um disco. O disco de vinil do Tião Carreiro Pardim. Tinha quebrado. Era só a metade. E a. Você já viu no corgo. Que chama rebojo. 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 O rico fala redemoinho. O pobre é rebojo. Não é rebojo mesmo. É rebojo. Então. Redemoinho é o do vento. O rebojo fazia. Você falou errado. O rebojo fazia assim. E o disco rodava lá em cima da água. O espinho pegava no disco. Tocava só a metade. Olha isso é mentira. Isso é uma brincadeira para não é rico. Isso ia acontecer. É muito difícil. Não. Não é impossível. Mas é difícil. Se você não quiser acreditar. Pergunta para o meu finado pai. Ele vai te dar uma mentira sozinha. Eu que inventei isso aí. Aí o disco pegava aqui. O espinho. E o rebojo fazia assim com o disco. Olha. Cantava só os pedaços. Que o disco tinha quebrado no meio. Você sabe que eu vi na internet. Tem uns caras que. Isso é brincadeira. Me ensinam a fazer. Olha a mula. A mula achou bom. Vitrola. Com uma agulha e um copo de plástico. Eles falam. Eles falam. Aí eu vou te falar aqui. Dizem que o burro. Ele come a bosta do outro. Olha lá. Eu estou achando que está comendo mesmo. Olha para você ver. Não está ou não? Olha lá. Não, mas não come não. Isso é mentira. Que conversa fiada. Eu não gosto. Já vem falar que o burro. O burro come a bosta do outro. Você acredita? Deve comer. Deve comer mesmo. Agora eu vou te falar uma coisa que acho que você não sabe. O cachorro quando é filhote, ele não tem umas enzimas que ele precisa ter no organismo. Aí ele vai, o filhote vai. Todo filhote vai procurar achar um cocô de cavalo para ele comer um pouquinho para essas enzimas aí. Ele não come o dele não? Não, dele não. E isso eu vou confirmar para você. Eu vou confirmar para você que você não falou besteira. Você pode ver que todo cachorro até os seis meses ele tem que ser vacinado. Isso que ele me falou foi um veterinário porque eu fiquei assustado. Não, eu sou amigo do Dr. Fernando lá da Rio Branco. Eu tinha um cachorrinho filhote, ele comeu na rua, ele comeu o cocô de cavalo. Os meus comem até hoje. Aí eu falei assim para ele, nossa eu estou preocupado, ele deve estar com verme. Ele falou, não, isso aí é normal. Isso aí eles procuram porque eles precisam de uma enzima que tem no cocô do cavalo. Essa cachorra preta minha, ela comeu o cavalo até hoje. Ó, você conhece a clínica francana lá na Rio Branco? Conheço. Ele foi o primeiro cara que criou o hotel para cachorro em Franca. Lá no Potinar o hotel dele. Aham. E eu pegava animal morto lá todo dia para incinerar. Era pagado. Aham. E o Dr. Fernando me ensinou muita coisa, de graça. Ó, uma coisa que eu falava. A cachorra está no cio, ela fica com vinte cachorros. Aham. Você acredita que ela apanha aquele desse tudo? Não. Só de um. Só um. Essas mangas aí dão. Essa é aquela sabina. Deixa eu filmar. Isso aqui, se tiver madura, mas olha o que o vento derrubou. Essa é a sabina. Você chama de, quando cai assim, verde, de aborto. É aborto. É um aborto, sério. É aquela... O fruto morreu. Olha aqui. Essa manga ninguém tem por aqui na região. Aham. E nem muda você não acha para comprar. Essa é a sabina. Essa você vende? É, o povo leva saco embora. Mas você não vende lá para ser asas? Não, não vendo não. Não vendo, não preciso. Eu dou dado. Essa manga, você lava ela e pode comer com casca que vai ficar só o caroço na sua mão. Eu nem lavo, Dão. Se eu apanhar aqui no pé, eu nem lavo. Não, mas as outras tem que lavar. As que caem no chão. Eu estava vendo o vídeo, sabe? Nossa aí. As outras tem que lavar, porque as outras você vai descascar ela, você não vai comer a casca. Eu como a casca de qualquer uma, Dão. Eu sou que nem burro, velho. O problema é que você veio lá do nordeste, você passou muita fome lá. Não, é que eu gosto. É? Eu gosto de comer a casca da fruta. Eu ia te contar para você do verbo e não contei, mano. Esqueci não. O cara estava fazendo um comiço aí numa cidade, tontinho. Os assessor também dele, tudo tonto. Ali que você vai plantar a melancia? Vou plantar a melancia, a pepina e a abóbora. Então é uma dica aí, quem quiser plantar essas coisas aí tem que botar um foguinho. Não, não precisa de fogo não. Só a cinza. Eu queimei os galhos. Pode vir buscar a cinza aqui em casa. Ei, puser uma... A cinza? O cara de vaca ali, hein? Daquele jeito que está ali. Agora você mudou tudo o assunto aqui. Você tirou até o meu foco. Ah. Gente, isso aqui eu queimei porque é um monte, galera. Agora, se você quer usar, você pode usar a cinza do fogão. Vai lá naquela hora, você vê os pés de geló que eu tenho lá. Estou dando geló a dar. Aí planta ali no meio. Ah não, aí vai chover, vai apagar. Porque aonde põe fogo assim não nasce nada, né? Sozinho? Não. Sozinho não nasce não. Sem semente. Quem queimou a semente... Vai nascer, mata. Vai chover, vai apagar isso aí. Daqui uns dois meses, se eu não plantar nada, vai nascer, mata de novo. É porque aí o passarinho caga de novo. Isso é a natureza repondo. Deixa eu ver como pincelos. Deixa eu apanhar uma frutinha daquela ali para mim, Dom. É? Põe uma frutinha. Os caras gostou, né? Tá carinho. Isso aqui é bom para fazer suco. Ó, meu filho, vai colocar a caixa ali hoje, ó. Já comprou os canos tudo? Já comprou o painel, o automático? Ah, não tinha filmado. Ah, você não viu o Keygui lá? Vamos lá pertinho para você filmar onde vai a caixa d'água? É, meu filho. Depois que você foi embora Keygui, olha o que nós fizemos aí. Tá limpinho aqui, hein? Você foi tomar... Você é seu sobrinho? Você foi tomar chope, não foi? Nada. Rapaz, você fez uma farta aqui. É. Ó, nós em quatro pôs esses pau aí. Porque o caminhão chegou aqui. Era para vir o Muc, né? Não veio o Muc, veio o caminhão. Normal. O Dama. Muc, nós arrastou esses dois pau lá, cara. Filma lá. Só dois pau segura a caixa d'água? Esse aí está enterrado um metro dentro do chão, né? Esse aí está um metro dentro do chão. Agora vai para a caixa lá em cima. Está niveladinho lá já. Hum? Não. Agora o painel vai aqui. 250 o painel vai aqui. O que que é painel? Ó, é o de energia. Ah, tá. Olha lá. Nós está ligando na mão. Lá não usa mais. É manual. Aqui vai o painel. Põe uma lata para não moer. Lá na boia vai o automático. O automático. Nunca fica sem água. Ah, não. E aí porque aqui está ligando a mão. Esforça a bomba. Isso é errado. Aí nós põe o automático lá na boia. Cada vez que eles gastam água. Liga para o poço sozinho. Lá em casa. Liga só um pouquinho. E eu venho aqui para ligar e desligar. Está gastando desperdiço água. E tempo, né? E tempo? Eu já estou com as pernas. Vai ter uma vida complicada. Não. Agora vamos mostrar o que é a natureza. Olha aqui. Afundou aqui, parece. É, mostra esse aqui. Ah, o que é esse aqui? Esse é lapier, ué. Lapier? É o de tratar de gato. Esse aqui é sem vergonha, né? Eu ia te armar. Esse aqui é igual um PT. Num cava. Num cava, né? E aqui? Por que caiu assim? Cerou para dentro? Secou. Isso é barro. Aqui eu vou criar peixe, ó. Olha o que eu vou fazer. Eu ia plantar bananeira aqui. A dona Helena falou que não planta. Diz que a raiz vai lá no poço. Pode até secar. Olha. Eu vou arrancar essa moita de bananeira. Estou esperando chover. Vou arrancar essa que vai mudar. Ah, mas eu acho que não, viu, Dão? Não, vai, vai. A dona Helena... Mas você sabe por quê? Vai! O meu poço lá da chacra, ele está entre dois abacateiros. Está assim, ó. Aqui é uma abacateira. Aqui é uma mangueira. E aqui é outro abacateiro. Meu veio. Meu filho. Você vai discutir com aquela mulher que vem. E eu vou falar para você. Se eu pôr, você tem possibilidade de um por cento secar. Tem. Tem um por cento. Até se for meio por cento. Mas agora eu ia plantar bananeira. É, você não vai facilitar, né? Eu vou discutir com aquela mulher, aquele casal, a experiência que eu tenho. Olha o espaço que eu tenho para plantar bananeira. Do que é que eu vou fazer aqui? Eu vou lá na cocapeca e vou comprar um prástico. Vou pôr aqui, ó. Fazer o fundo com o prástico. Uhum. Aqui. Aí eu vou pegar aquela terra, vou pôr em roda do prástico. E vou criar umas tirapinhas aqui. Hã? Esperto. Aí você pega a água do ladrão. Não, não vai ter ladrão, né? Porque ela vai desligar sozinha. Lá em Brasília tem ladrão. Aqui não tem. Porque se tivesse ladrão, podia cair aqui, né? Entendeu o que eu falei. Lá em Brasília tem. Não, aqui não vai ter ladrão por causa da... É, porque ela é automática. Vai desligar. Aqui não vai pôr aquela peça assim, ó. Que eu vou goar outra, né? Ah, tá. Que eu vou pôr um... Um V, né? Aham. Aí você tranca aqui e vai água para cá. Onde que eu quiser goar a outra, tem que ter um V, hein? Tem. O meu filho está trabalhando. Eu vou fazer isso aí hoje. Está ficando moderno, Dão. Você tem que acompanhar a tecnologia, né, filho? Você não vê que o Paul de hoje não faz mais filho? Ficou caro para vocês comprarem essas coisas? Que eu quero pôr lá no meu pai... Dez mil quanto aí? Não. O automaticador... O automatizador lá. Dezenta e cinquenta. Mais o automático... Trezentos quanto ficou. Está na Hidromar. Olha o comercial, ó. É, de graça, né? Então... Esse amigo meu... E essa mudinha que está nascendo aqui? Que que é isso aqui, Dão? Isso é mamona. Tem que arrancar. Tem. Agora tem quiaba. Eu vou fazer um serviço para você sem te cobrar nada, ó. Hum, que bosta. Também o café que você bebeu lá. Se você cobre, eu cobro o café de você também. Pronto. Agora eu posso comer pelo menos um pé de alface. Ó, isso aqui tudo é mamona. Eu vou arrancar. Agora, ó. Feijão. E esse aqui? Isso é... Isso é mamona, Dão. Esse não é mamona não, Dão. É, aqui ó. Esse aqui é quiaba. Filma. Não pode arrancar, não. Esse aqui é quiaba. E esse aqui também é quiaba, então? Feijão. Não, você está ruim. Esse aqui é mamona. Esse aqui é quiaba. Não arranca, não. Pelo amor de Deus. Esse aqui eu joguei a semente com a mão. Eu não planto quiaba. Você veio ensinando para o povo. Ah, pisei no pé do mato. Ah, meu Deus. Vai aqui. Eu vou te comprar mais um. Ali morreu uma. Sai ver. Esses quiaba você deixa aí. Daqui dois meses você tem quiaba. O mamona é muito folgado. Ele nasce sozinho. Você conhece o mamona? É que faz azeite. Conheço. O feijão eu deixo aí. Ó, louca. Em outubro você vai vir cá. Olha como é que o mineiro fala. O mineiro fala. Compade. Vem cá em outubro. Está chovendo. Esse aqui vai virar um papagaio. Que coisa tem um papagaio? Verde. Só precisa eu souber traduzir. Por isso que eu falo que não precisa faculdade. Aham. Não precisa não. O mineiro. O mineiro ele corta todas as palavras no meio e dá certo. Uhum. Então eu falo para os amigos meus. Vai lá em casa em outubro. Você viu o que eu falei para que casal? Que casal simpático, hein? Chorou. Que riu aí. Adorou, né? Rodão. No fundo ali está parecendo a paineira. Aquele algodãozinho. E ela não serve para nada. Uhum. Eles usam para fazer travesseiro. Banco de carro também. Eles usam a bucha, né? Mas é muito difícil apanhar, né? Ah. Tem no cara que eles plantam. Ele lavura grande. Não. O chão está forrado. Aí o pé de mamona, ó. Aí ele que joga a semente. Ele joga a semente. Isso aí. Ele faz o azeite. Ô, Luca. Conta a história desse azeite aí. O que a turma usava? Como é que era feito? As mulheres antigamente usavam azeite, né? Hoje é cesariana. É, as mulheres usavam. Mas como é que elas usavam? O azeite, ó. Lubrificava lá embaixo para a criança nascer. Para sair. É a parteira. E ela curava o umbiguinho com esse azeite. Azeite. Qualquer machucado você passava? Qualquer machucado. É. Hoje é o mercolácio, né? Antigamente era o azeite. Hoje ninguém faz mais azeite não. Acabou. Mas tem um lugar aí. Tem uma região. Não sei se é Goiás ou no Nordeste. Eles plantam lavoura isso aí. Ainda faz o azeite ainda. Tem quem compra. Agora tem aquele azeite que nós põe na salada, né? Hum. Vamos passar na paineira, gringa. Não é o mesmo azeite não, né? Você sabe o que eu vi essa semana na televisão? Tá voltando o pátio normal agora. Por causa disso. As mulheres estão com medo de ir para o hospital com Covid. Tá voltando o pátio normal. Tá, né? Em casa. Tá voltando. Olha que beleza, ó. Tá na hora de vender, ó. Dez contas eu vendo esse caixa de banana. Esse caixa inteiro, dez? Dez. Qual que é a banana mesmo? É só no Micron. No Micron. E... Aqui, ó. Esse aqui não presta, ó. O que é que eu vou fazer amanhã? Já vou colocar a banana mesmo aqui. Isso aqui eu vou jogar na picadeira, ó. Uhum. Tiro isso aqui. Você sabia que o coração... É umbigo que chama? É umbigo. Você sabia que come igual... Já comi, sabe? É igual o repôs roxo. Vamos mostrar uma coisa aqui. O que é que a... Aí, ó. Você estava falando? Você pode usar para você fazer um contornete em casa? Você limpar o ouvido? Vou limpar outra coisa se você quiser. Olha para você ver como é que o mineiro é preparado. Está vendo, ó. Nossa, gostou. Olha aqui, olha aqui. Parece uma lã. Eu tenho muito medo de fogo. O que é que eu fiz na minha chácara? Um aceiro. É. Agora vê se de cima fez. Para que que serve o aceiro, né? Se pegar fogo aqui não vai queimar minha chácara. Então o mineiro ele é preparado. Ele é... Prevenido. É o caso do ladrão que se eu fosse um delegado eu ia prendendo o roubo. O que é que eu fiz? Você está prendendo fogo antes do incêndio. Ah, do incêndio. Agora eu sei. O problema é o vizinho, né? Não fez. Ah, não fez. Aí... Aqui pegou fogo uma vez. Aqui ó. Me fermou as cercas tudo. Apertar esse trem aqui parece que você está apertando um carneirinho. Um ovo de tão fofinho que é. Isso aí você pode usar como algodão em casa. Uma beleza. Uma chucada. Ô Luca, isso aqui foi interessante ó. Eu cortei o bambu. Para fazer um geral para chuchu. Aí nasceu aqui. É o lado que você plantou ele, sabia? É, não. Plantei certo. Se você planta ele para cima ele nasce. Se você planta para baixo ele morre. E se ele for lá para o Japão não vai? Não tem possibilidade não? É igual o homem da linguiça. Isso é o meu pai que disse. Ah. Meu pai fala assim que tem um lado certo para... Não, isso é o pai que disse. O meu pai ó. Mas você vai deixar esse bambuzeiro aí? Eu não sei o que eu vou fazer. Isso aqui não é bom. Porque eu vou falar para você. Não. Ele era lá lá. Não deixa a moita. Ele era lá. Ele era lá. Ele era lá. Ele meteu a carregadeira e arrancou tudo. Isso aqui é que nem o PT também. Não caba nunca. É uma praga. É igual o PT. Eu tenho uns bambuzeiro para acabar lá na chaca. Eu vou ter por isso aí. Mas o problema é que lá no fundo eu acabei. Olha a mudinha da árvore. Eu fico com dó. Isso aqui o Santão ele pediu para arrancar e levar para a chaca dele. Estou esperando ele vir. Agora eu não vou arrancar. Ele quer fazer uma moita lá? Ele quer. É problema dele. Bambu é bom gente. Só que não é que eu não gosto de bambu. É porque... Essa piada... Essa piada é braba. Depois você acorda. O português levou o filho dele em uma fábrica de linguiça. Molequinho. Chegou lá e falou para o filho dele. Filho. Aqui. Nós coloca o burro nessa máquina e sai a linguiça lá do outro lado. Vixe. O molequinho mais burro que é o pai. Português. Falou. Pai. E se nós colocar a linguiça de lá para cá não sai um burro aqui? O pai dele olhou na cadeia e falou. Filho. Sai. Sai porque é o dia que eu me fico. Amanhã é o burro que nasceu ó. É. Boa Dão. Não lembra. Esse aqui é cana caiana ó. Morreu muito que o sol vou ter planta. Essa é a caiana bicho. Essa é a caiana. Essa cana que dá uma garrafa. Essa aqui ficou para fazer vinte quantas garrafas. Vamos mexer aqui. Dá duzentos. Já está dando flor. E eu preciso catar. Tem uns caroços aí ó. Eu fui lá na cocapec para guardar meu café. Esse ano eu fui para o cara. O cara lá. O presidente da cocapec. Ele falou. Só João. Eu ajudei a fazer cocapec. Está perdendo as abobras ainda. Então vai acabar. Você não levou uma. Não. Eu levei sim. Eu levei sim. Tinha umas mulher que pediu duas. Mas não pode dar mais. Essa aqui que eu vou plantar. Aqui lá na cinza ó. Essa é a paulistinha. Vou abrir. Você já tirou a semente dela. Já tem mais de um litro ali. O pronto está lá no paulistinha. Lá no paulistinha vai pôr três quilos no meio. Você quer plantar as coisas lá na minha chaca? Mas aí eu não aguento. Você quer matar o velho. Você quer matar o velho. Eu já estou lá no sítio. Aqui eu e Deus. Não aguento. Não aguento. Vamos lá para ele tomar uma água. Lá no paulistinha vai ser o seguinte. Aqui ó. Aqui ó. Nasceu sozinho ó. Café? Café? Se você quiser filmar. Está lá no curral. Um pé de limão que eu plantei. É igual a gabiroba. Café que eu tenho em Deus. A gabiroba vai nascer. Vem cá para você ver que eu fico. Eu quero beber água Dão. Fico com sede. Eu vou ligar bomba para ver. Não pode ser daqui mesmo? Não. Essa água não pronta. Está quente. Espera aí. Segura um minuto. Eu quero mostrar para você aqui. Não. Teco. Tequinho aí. Olha como é que ele é lindo. Olha aqui. Veja só o que veio Dão Heleno. É. Eu falo isso. Falou daqui a um mês eu vou lá. Eu vou mostrar para você que eu vou fazer a gabiroba. Olha aqui. Eu fui comprar muda. Esse aqui é... Serola. Pingo de ouro. Aqui é serola. Pingo de ouro. Fui comprar nas casas e não tinha. Eu trabalhei lá no outro fazendo muda aqui ó. Eu estou fazendo o pingo de ouro. Você acha que eu não vou fazer a gabirola? Gabiroba. Mas igual você falou também. Eu posso arrancar com enxadão. E posso cortar o pauzinho e fazer isso. Você arrancar com enxadão. E pisando coisa e ela tiver pegadinha eu compro outro churro. Rapaz. Ó. E eu vou vender mesmo. Porque se nascer eu nunca fiz isso. Aqui ó. Aqui morreu para mim. Ó. Estou fazendo o pingo de ouro. Fui comprar muda e não tinha. As galinhas estão comendo. Então. Eu sou mineiro e não sou burro. Eu vou ligar bom para você beber uma água lá. Dentro do bairro para não desperdiçar. Porque a Bíblia fala. Tudo que você souber usar. Sai. Sai. Ó. 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 Olha que água. Está tomando água. Você sabe. Pode pôr meu chapéu que atrapalha mais. É bom que filma aí. Olha a pena de pavão quebrou no meio. Sou mineiro e não sou burro. Vai ter as duas partes. Tá certo. Eu vou lá no bairro buscar para o menino. Olha aqui para você ver que água. Olha aqui. Você sabe que ela tinha acabado a água. Estava saindo barro. Aí Deus. Olha o que Deus fez. Olha aqui. Vai que ir lá na cidade o povo sem água não dá? Tá. Eu fiquei sem tomar banho aí uns dois dias. Não amor. Você é safadeza meu. Você faz dois anos sem tomar banho. Filma o bandido aí. Olha ele aí ó. Esse boi está lá em Barreto enterrado. O câncer matou ele. O rapaz não pode encher aqui não. Não vai. Eu preciso sacar a fome. Me liga lá. Ô Luca vamos tomar um café? Vamos. Eu vou ter que ir lá na cidade. Eu vou embora. Se não fecha a água pecuária. E amanhã é domingo. Amanhã o Ciro acabou aí. Acabou o Ciro. Acabou o Ciro. Ô dona Cássia. Oi. Bom dia. Aqui ó. Você viu o café que eu fiz? Ele chegou lá ó. Isso aqui é para você. Não é para o Dão. Viu? A senhora abre aí para a senhora ver. Vai que louco. Eu comprei. Vai que eu comprei. Vai que eu comprei para ele. Ó. Esse aqui é um panetone. Aí panetone. Eu vou comer também. Esse aqui é um chocolatinho que meu filho vai fazer aniversário. E eu tirei lá um pedacinho para a senhora. Bolo. Olha que eu comprei. E um chocolatinho para a senhora. Eu comprei para o cachorrinho e ele não quer achar porra. Não pega ele. Ele é liso demais. Olha que gracinha. É um docinho para adoçar a sua vida. Tá bom. Depois eu trago mais. Mas esse aqui eu tinha lá para trazer para a senhora. Contra um café. O cara tinha um irmão que ele era meio simples. Não é bobão. Ah. E o irmão B não era normal. Aí o irmão. Chegava assim o irmão B trocando a roupa. Jogando um perfume. E falava assim. Aí você volta. O irmão B falava assim. Eu vou encontrar com uma loira aí. Não vou para mesmo. Sabe? Sabe? No outro dia. O irmão trocando a roupa. Pondo um sapato. Eita. O Zé vai. Ah. Hoje eu vou sair com uma morena. Eu vou para o meu. Rapaz. Um dia o irmão dele estava nervoso. Hã? O mineiro fala. Travessado. Aham. É nervoso o mineiro. Eita. Ela trocando a roupa. Ajeitando o espelho agora. O irmão dele falou assim. Onde é que você vai hoje? Ele falou. Ah tchau. Hoje eu vou encontrar. É gato. É gato. Ele falou assim. Hoje eu vou encontrar com um negão. E você não quer ir? Ah não. Eu vou escapar hoje. Tá bom tomar um cafezinho e eu vou embora. Eu também vou. Eu vou pegar uma carona com você. Não vou ali receber a linguiça da dona Helena. Esse é meu. Eu vou ali receber. Eu vou receber dois kits de linguiça que eu vendi para o cara ontem. O patrão do meu filho já pagou tudo ontem. É. Pagou uns dois graus. Duzentas pila. Fez um cheque para mil três anos e quarenta. Falta ali ó. Cheque da Cicobi. Cicobi. Eu filmo você assim Dão. O povo acha que você é grandão. É. Porque no vídeo você fica como se o câmera estivesse para baixo de você né. Tipo o Sérgio Reis. O Ronaldo abriu o portão ali a primeira vez que chegou. Quando você mede Dão para o turma saber. Quando eu fui alistrar. Eu não fiz tiro de guerra não. Eu peguei um fuzil lá. Não aguentei andar com o fuzil. Aí o comandante lá me dispensou. Quando eu alistei. Eu tinha 1,65. 1,65? Agora é capaz que eu tenho 1,63. É diminui né. Você sabe que diminui? Você fala que quando vai ficando velho diminui. Ô Dão. Pega a lata da Heineke que você fez ali com tampa. Vamos mostrar para o Brasil. Essa aí que está em cima do fogão. Estão lá no fogão de lenha aí em cima. Tem. Deba estar cheio de gordura. Vou pegar uma lentinha. Você quer levar uma para você? Não. Lá em casa lá eu tenho umas 2 lá que eu guardei. Sabe o que eu faço com aquilo? Eu fui dar uma para o meu amigo. Eu faço cofre. É? Que boa. Quem vai encher de dinheiro? Quando eu tenho que comprar um leite ou alguma coisa. Eu quebro o cofre lá e te pago. Certo. Por isso que aquele dia eu te dei aquelas moedas. Lembra? É aquele dia. Eu achei que você tinha na Universal. Hum. Eu falei para o colega meu. Leva uns dois para você guardar a seriagem. Ele falou. Põe o que? Não tem nada lá na seriagem. Ô Dão. Mas... Deixa eu pegar dois. Pera aí. Pega lá. Gente olha aqui. Ele fala que o mineiro é burro. Eu tomei o chope. Vai aqui. As latas essas duas são diferentes aí. Não. É tudo reino. É. Mas elas são cada um um modelo. É mesmo. Eu não tinha reparado. Isso aqui eu acho que é do PT. Porque estrangeiro é do PT. Não é não? Engraça argola. Aí você pode avisar todo mundo que fome um veterinário aqui. Quanto de silo que ele come no dia? Sai do saco. Sai do saco ali. Sai do saco ali. Sai do saco ali. Viu? Ele foi anestesiado. Essa gola é aberta. Metei na... Tchau. Tchau.